Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira dia 11 de setembro De segunda a sexta-feira o Radar te mostra o que rola na música produzida aqui no nosso estado com artistas novos e consagrados Diariamente também te passamos dicas culturais sobre shows, eventos e exposições e reportagens sobre novos projetos e arte em geral Quem faz a trilha sonora musical do Radar desta quinta-feira, meu amigo que está aqui do lado, Gaspar Mônica O cara é multi-instrumentista, fora a Mônica, toca violão, começou tocando piano, já tem quatro discos gravados, dois solo e dois junto com o Lee Júnior O cara está fazendo um projeto muito interessante na rua e vai sair aí pela América mostrando o trabalho que desenvolve aqui em Porto Alegre O Gaspar também já gravou com importantes nomes do Blues Internacional E hoje temos uma estreia no Radar, é isso mesmo, um novo repórter, não que a Fernanda Fel tenha saído do programa, continuamos com a nossa ótima Fernanda Fel Mas quem estreia hoje é o Tiago Borges, ele vai estar fazendo, mostrando para vocês uma reportagem sobre o conjunto Bluegrass Porto Alegrense Eles estão lançando o segundo disco e o Bluegrass também trabalha na rua, também são parceiros aqui do Gaspar Mônica No quadro Estúdio Radar, quem vem mostrar sua música, suas composições é o Eduardo Pita, ele começou com o grupo Se Ativa e agora está na sua carreira sola Ele participa também de vários coletivos de compositores, você vai curtir o trabalho dele daqui a pouquinho no Radar dessa quinta-feira E vamos de música para começar o Radar de hoje ao som do Gaspar Mônica, vamos nessa Gaspar Esse foi o fim da trilha E vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o Gaspar Mônica no Radar dessa quinta-feira, daqui a pouquinho ele faz mais um som para a gente aqui no estúdio E também a gente conversa mais sobre a trajetória musical do Gaspar E a gente vai agora de Estúdio Radar com o músico Eduardo Pita, que nos conta como foi a sua passagem por São Paulo E depois da saída dele do grupo Se Ativa A gente foi estudar música popular e ir atrás de... Despertou em mim o negócio da composição, né? Através de um grande amigo padrinho que eu tenho, que é o Esdras Bedai Me incentivou quando viu minhas primeiras músicas a compor e compôs muitas músicas comigo, pernambucano Eu saí então em 2006, eu fiquei morando em São Paulo até 2009, 2010 Foi quando lá aprendi bastante coisa, tive muitos parceiros bons também Gravei alguns discos solo que ficaram como demos, não foram lançados porque achava que ainda não estava na hora E depois Rio de Janeiro, 2010, foi lá que gravei um disco com o Esdras Bedai Então foi o Estaba, esse disco está disponível na venda online São Paulo foi muito legal, a gente começou a andar por ali com músicos e atores também de teatro Onde fiz grandes amizades em São Paulo E tivemos música gravada lá pela Aretha Marcos, que é uma grande cantora, queridíssima E também pela Rita Gulo Também lançou um disco maravilhoso, só com regravações de Chico, de Caetano Tem Chico cantando no disco dela E a última música, uma inédita, uma minha e de Alexandre Mello Então em São Paulo a gente começou a ser gravado Estudei música na ULM, música popular, canto popular Fui muito atrás de aperfeiçoar, de aprender como que funciona o instrumento da voz O violãozinho sempre me seguiu para poder me acompanhar E esse trabalho que eu estou lançando agora, ele vem com o violão e voz Bem desse formato que eu estou mostrando hoje aqui Eu queria estar Em cima do morro Pra ver o luar Sem pedir socorro Eu queria estar Contigo na cama Ouvindo você Dizer que me ama Eu queria estar E não vou negar Colado na tua Dançando descalço Dando passo em passo Num beijo molhado No meio da chuva Eu queria estar E não vou negar Colado na tua Dançando descalço Dando passo em falso Num beijo molhado No meio da chuva Eu queria estar Em cima do morro Pra ver o luar Sem pedir socorro Socorro, socorro Eu queria estar Contigo na cama E eu Ouvindo você Dizer que me ama Eu queria estar E não vou negar Colado na tua Dançando descalço Dando passo em passo Num beijo molhado No meio da chuva Eu queria estar E não vou negar Colado na tua Dançando descalço E dando passo em passo Num beijo molhado No meio da chuva E não tem coisa melhor Quando a gente sedento Declara o prazer Que vem de dentro É só a noite nos chamar Pra encerrar o dia de vez Não quero verdades Não quero certezas Convenço talvez Não quero pesquisar Mais lenda Que vem de dentro Tchau, tchau. E essa foi mais uma participação do Eduardo Pitta no nosso quadro Estúdio Radar. Quem está fazendo um som no programa de hoje é o Gaspo Harmônica. Gaspo, tu já tem quatro discos, né, cara? Dois solo e dois com o Oli Júnior. E agora, pra esse ano, já está preparando mais algum trabalho? Como é que está? Cara, então, depois dessa viagem aí que eu estou saindo, eu e o Oli já vamos entrar no estúdio pra gravar o nosso terceiro disco, né, da parceria. E logo depois eu já começo a gravar o meu também, o terceiro solo, que é pra não ficar atrás. É um Oli e depois tem que ter o solo do Gaspo. É, tem que levar as duas coisas juntas. Na verdade, coincidiu, né, porque a gente está sem gravar juntos desde 2006, né, a última vez que a gente gravou, lançou o disco em 2007, mas está sem gravar desde 2006. E ele seguiu o trabalho solo dele, eu segui o meu, e agora a gente, uma conjuntura aí de fatores, a gente achou interessante fazer mais um trabalho, até porque esgotou os discos que a gente tinha, né, e o pessoal continua gostando dos sons e tal. Então, a gente não, vamos, em vez de mandar fazer mais discos da gente tocando mal, como tocava na época, a gente melhorou um pouquinho. Então, vamos gravar de novo algumas músicas já conhecidas e algumas novas, né, e vamos fazer mais uma parceria aí. E continua a produção. Vamos curtir mais uma música no radar de hoje, a gente curte mais um som do Gaspo, a gente faz um pequeno intervalo, e depois voltamos conversando com ele, te mostrando mais coisas ligadas à música. Essa música vai estar em um dos dois discos, não decidi em qual ainda, mas, de qualquer forma, logo vocês vão ouvir ela por aí. E essa tem tudo a ver com a viagem que eu estou fazendo também, porque eu fiz ela passando por uma cidadezinha aí. E essa tem tudo a ver com a viagem que eu estou fazendo também, foi numa noite qualquer, numa cidadezinha, foi tão de repente, ela era tão gatinha e eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que agora já era tarde, meu coração já não é meu. Foram mil beijos quentes, muitas horas no motel, desejo, amor e sexo, estávamos no céu, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que agora já era tarde, meu coração já não é meu. Eu só sei que agora já era tarde, meu coração já é meu. Eu nunca sei que agora já era tarde, meu coração já era tarde, Eu nunca sei que agora já era tarde, minha família já não é meu. Eu nunca sei tem algo, então pourrait ser que logo agora já era tarde, que eu tive algumas horas de postar. O que você me fez Me enfeitiçou E me pegou de vez Mas eu não sei O que foi que aconteceu Eu só sei que agora já é tarde Meu coração já não é meu Mas tão de repente Como tudo começou Foi tão de repente Que tudo acabou Mas eu não sei O que foi que aconteceu Eu só sei que agora já é tarde Meu coração de novo é meu De novo é meu De novo é meu De novo é meu Ainda é teu Já estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira Quem está fazendo som hoje é o Gaspo, harmônica, mandando ver na bluseira A gente assiste agora uma reportagem De uns caras que fazem um trabalho Também semelhante ao que o Gaspo faz Que é o conjunto Bluegrass, Porto Alegre Inclusive o Gaspo, que o Banquinho vai contar pra gente Já trabalhou junto com os caras Essa reportagem que vocês vão assistir agora é do Tiago Borges Confere aí O radar veio na rua da praia no centro de Porto Alegre Para saber mais sobre o segundo álbum do conjunto Bluegrass Porto Alegrense O segundo disco meio que segue a linha do primeiro O primeiro disco é de 2007 Então já faz bastante tempo que a gente tem esse disco E que a gente vende esse disco Já tem muita gente que tem esse disco e que reclama A falta de um disco novo Mas ele é assim como o primeiro é um disco composto de repertório de clássicos Do gênero Bluegrass Que é o que a gente toca Enfim, o segundo disco é mais uma coleção de clássicos do gênero Bluegrass Tocados por nós ali, obviamente E claro que tem uma evolução De 2007 pra cá A gente toca sem parar nesses sete anos E a impressão que a gente tem é que está melhor Tanto do ponto de vista da gravação, da qualidade técnica Assim como da música mesmo Acho que a galera que curtiu o primeiro vai gostar do segundo O novo álbum do conjunto Bluegrass Além de não utilizar recursos tecnológicos na sua produção Traz dez canções de temas clássicos conhecidas pelo público A gente gravou o disco em um estúdio que se chama Ad Infinito Que é um cara... Músico das antigas e tal Que o cara é maluco por equipamento Então uma quantidade de... Porque isso é uma captação feita toda ao vivo A gente gravou o disco todo mundo em volta de um set de microfones Assim de pé, como a gente faz na rua e tal O grupo chama a atenção de diversas pessoas e curiosos Até mesmo de quem está aqui de passagem O que você está achando do show? É a primeira vez que o senhor curte? É a primeira vez, é a primeira vez Eu estou vindo a Porto Alegre hoje, eu não sou daqui Sou do interior E achei fantástico Já estou levando um CD também E curtindo essa maravilha A gente tinha vontade de colocar alguma coisa de autoral nossa nesse disco Mas aquela coisa, fomos deixando para depois Quando chegou a hora de gravar, estava meio em cima da hora A gente acabou gravando só standards de música Bluegrass Tipo assim, é mais ou menos como um grupo, um regional de chorinho E tocar tico-tico no fubá, brasileirinho e afins A gente está tocando músicas que são standards do gênero Bluegrass E a grande maioria delas são temas de domínio público, assim, tradicionais São melodias muito antigas Já tem uma data definida para o lançamento? A gente sabe que vamos lançar ele em setembro Na verdade, como o processo da captação, gravação, mixagem Uma coisa mais difícil, a gente acabou se concentrando mais nisso E acabamos atrasando a parte gráfica Então o material todo, o áudio está prontíssimo Mas a gente está só dependendo de terminar a coisa do material gráfico Que a gente quer dar uma atenção legal também, fazer um lance bacana E aí, assim que isso estiver pronto, a gente manda fazer o disco Quebrar paradigmas, ter contato direto com a multidão São alguns dos fatores que influenciaram a decisão do grupo De trocar os palcos pelas ruas O negócio de tocar na rua é uma coisa fantástica, né? A gente tem um número enorme de motivos, né? A gente poderia dedicar um programa inteiro só para falar e debater essa questão, né? Mas basicamente a gente acredita, primeiro, em fazer música direto do produtor para o consumidor Sem atravessadores, né? E acabar com esse preconceito que as pessoas têm que... Ah, músico de rua, em geral, é uma coisa, pô, que não é bacana, né? Tipo assim, ah, você está na rua, não... Ah, tinha que estar na televisão, não A gente quer botar coisa de qualidade na rua Entretenimento de qualidade na rua, né? Porque é uma coisa democrática, assim E a gente acredita também na ocupação do espaço público Para ele se tornar um lugar mais humanizado Mais seguro, inclusive, né? E quem tem uma proposta semelhante a essa de ocupar espaços públicos de Porto Alegre É o músico Gaspar Mônica, que está no radar de hoje com a gente Tu também toca na rua, né, Gaspar? Já tem uma relação com a galera do Conjunto Bluegrass? Então, justamente por causa deles Eles são os culpados de eu estar na rua hoje, né? No bom sentido da palavra Há uns coisas de quatro anos atrás, mais ou menos Eu caminhava sempre pelo bric da redenção Onde o Conjunto Bluegrass apresenta com frequência E o Márcio Petraco geralmente me chamava Me enxergava ali na multidão e dizia Gaspar, lá maior, tem uma gaita aí E eu já entrava, né, no meio da fogueira, assim Tocando meio errado e tal E isso foi virando rotina e tal Até que ele falou assim Ah, se tu quiser, vem aí sempre que tem um café da manhã Para ti garantido e tal Sempre que tu puder, vem aí que tem um café da manhã garantido O café da manhã é uma contribuição ali que eles dão, né? Que eles dividem a grana do chapéu E cada músico ganha uma parcela Para ter sua despesa ali e tal E era uma época que eu não tinha muito o meu trabalho Eu tinha acabado a dupla com o Lee Junior Eu estava parando de trabalhar com artistas internacionais Que eu trabalhei por bastante tempo como produtor e tal E produtor e músico acompanhante, né? Então eu estava meio perdido, assim, sem saber o que fazer E foi muito legal ter essa experiência com eles Tanto que eu me senti apto a fazer o meu trabalho também dessa forma, né? Como eu era só um convidado, não fazia parte exatamente do conjunto Chegou uma época que eu senti necessidade E ele falou, pô, mas eu quero fazer esse meu trabalho nas ruas também, né? E coincidiu que muita gente começou a fazer também esse trabalho nas ruas Veio uma lei que liberou, enfim, né? Já faz quase dois anos, vai fazer em novembro dois anos Que eu estou com o meu trabalho solo, tocando nas ruas Já foi até o Rio de Janeiro tocar e tal, né? Que rendeu pelas ruas da América Que tu sai agora e vai para Pelotas Vai para Rio Grande, Uruguai e Argentina, né? Esse é o motivo de eu estar aqui hoje, né? Para falar desse projeto, que é o Pelas Ruas da América Que quem me conhece um pouquinho, quem me acompanha Pode colocá-lo no Facebook, lá também Gaspo Harmônica, vai me achar lá e vai ficar sabendo o que está rolando Eu tenho um blog que se chama Gaspo na Rua É o gasponarua.blogspot.com.br Nesse blog eu conto histórias que acontecem nas ruas Contei como é que eu comecei Minha passagem tocando nas ruas do Rio de Janeiro O meu dia a dia aqui nas ruas de Porto Alegre As coisas que acontecem E eu motivado por essa série de experiências Eu me senti apto a lançar essa jornada ainda Até Buenos Aires, passando por várias cidades Vou passar por, saindo quarta-feira que vem, agora dia 17, né? Eu vou passar por Pelotas, Rio Grande, Punta del Diablo Cabo Polônio, La Paloma, Punta del Leste Montevidéu, Colônia do Sacramento e Buenos Aires Esse é o roteiro que a gente planejou Eu, um colega que vai junto, cinegrafando tudo Tirando fotos, registrando A gente vai atualizando o blog nesse meio tempo E a galera vai acompanhando pelo blog Vai acompanhando pelo blog, exatamente As tuas apresentações aí pelas cidades Exatamente, essa é a ideia, né? E domingo tem show também em Porto Alegre, né? Exato, domingo então seria o dia do Marco Zero, né? A gente vai sair na quarta, mas como tudo começou no Brick da Redenção No domingo eu vou estar lá distribuindo material promocional aí Que tem o endereço do blog, tem o nosso roteiro e tal Pro pessoal já ir acompanhando E domingo à noite eu vou estar tocando no Jazz Blues e Guloseimas Que é um projeto muito bacana que acontece lá na Casa Azul, no hostel Que tem lá na Cidade Baixa, né? Então também tem tudo a ver com o projeto, né? Porque o hostel é um lugar que a gente vai possivelmente frequentar aí Durante essa viagem para o Uruguai Tem alguns lugares que a gente vai ficar em hostel, enfim, né? Então eu convido o pessoal a principalmente fazer isso, né? Colocar meu nome lá no Google, Gaspo Harmônica Achar lá Twitter, Facebook, Google, YouTube, etc Já está na nossa tela aí, o pessoal pode acompanhar E acessar o blog que está ali na tela, ali, né? Gaspo A gente vai disponibilizar também na nossa página no Facebook Ali no Radar TV, a gente disponibiliza Quem não conseguiu anotar Também pega ali na nossa página depois do programa Vamos curtir mais uma música Para finalizar a sua participação no programa de hoje E já agradecendo por tu ter vindo no Radar Dessa quinta-feira fazer um sol Eu que agradeço, imagina Sempre um prazer e uma ótima oportunidade Para divulgar nosso trabalho, né? Vamos lá, então Essa música também vai estar no próximo disco Que se chama Prisão Sem Muros Ontem à noite Eu me perdi por aí Dei teu nome No meio da escuridão Jorei sozinho Pedir perdão E de joelhos caí Embriagado Envenenado Um dos piores venenos Não posso mais viver assim Por favor, meu amor Não posso mais viver assim Por favor, meu amor Eu vivo numa prisão sem muros E a minha pena é o meu próprio ser assim Tão louco, tão só Perdido dentro de mim Eu não consigo explicar Aquilo que eu sinto Pois se eu disser Você vai dizer Que eu minto Demais Que eu sinto Ontem à noite eu me perdi por aí Chorei sozinho, pedi perdão E de joelhos caí Embriagado, envenenado Com os piores bebê-los Não posso mais viver assim Por favor, meu amor Não posso mais viver assim Por favor, meu amor Não posso mais viver assim Por favor, meu amor Não posso mais viver assim Também não consigo mais viver assim